Afinal, o que é o C Sharp? Esta é a questão à qual vamos procurar responder neste vídeo, bem como quais são os passos que se vão seguir nesta série. Afinal de contas, o que é o C Sharp? O C Sharp é uma linguagem de programação extremamente poderosa e relativamente recente. Essencialmente, por volta de 1999, início do ano 2000, um senhor da Microsoft, designado ou chamado, neste caso, Anders Ellsberg, decidiu criar, juntamente com uma equipa destinada para o efeito, esta nova linguagem, designada por C Sharp. Foi uma linguagem essencialmente criada desde o início para funcionar no sistema operativo Windows. Existem diferentes sistemas operativos, como é o caso do Linux, do Mac OS, e existe o Windows, que é um dos sistemas operativos mais populares em todo o mundo. E, originalmente, o C Sharp foi uma linguagem de programação inventada ou criada propositadamente para este tipo de sistema operativo. Contudo, atualmente, existem inúmeras aplicações de software criadas para outras plataformas e que funcionam com o C Sharp. Neste caso, o C Sharp é a linguagem de raiz para a criação dessas aplicações, ou jogos, ou páginas de internet, que funcionam noutros sistemas operativos para além do Windows. É, e não podemos deixar de o dizer, difícil de aprender numa fase inicial. Porquê? Porque a linguagem C Sharp é baseada na sintaxe da linguagem C. E, neste momento, esta informação pode parecer um pouco chinês. Isto é, um pouco difícil de entender. Mas, para que possamos perceber de uma forma simples, a linguagem C é, de uma forma genérica, a linguagem que está na origem das linguagens de programação mais poderosas atualmente no mercado. Quem perceber qual é a forma de escrever código de programação na linguagem C, ou, neste caso, também, por exemplo, em C Sharp, ou em Java, vai facilmente conseguir aprender a programar noutras linguagens de programação. E, como eu digo neste slide, é difícil no início, mas fantástica depois de aprender o básico. Porque, rapidamente, vamos começar a ter capacidade para construir aplicações, jogos, páginas de internet, utilizando a tecnologia ASP.net, pequenos e grandes projetos. Obviamente que não podemos esperar que, ao fim de umas horas, estejamos já a criar grandes projetos com C Sharp. Mas, acredito que, com muita persistência, ao fim de alguns dias, de algumas aulas, de alguns testes, de alguma experimentação, já será possível começarmos a perceber como criar aplicações com C Sharp, e, obviamente, com o passar do tempo, iremos desenvolver ainda mais esses conhecimentos. É uma linguagem de programação com uma enorme comunidade na internet. O que significa que é muito fácil encontrar respostas para as nossas dúvidas. Eu volto a frisar um aspecto que é fundamental. Ninguém sabe a 100% uma linguagem de programação. E não é de todo descabido que, quando nos coloquem um problema numa linguagem de programação e não sabemos como resolver, vamos à procura da solução. Essa é uma das principais características de um bom programador. Ele não sabe tudo sobre a linguagem de programação, mas sabe, fundamentalmente, como rapidamente resolver o problema que lhe é criado. É uma linguagem de programação com um bom ritmo de evolução. Iremos ter ocasião de verificar que esta linguagem de programação tem vindo a evoluir. Não vamos perder tempo com factos históricos, mas no momento em que estou a criar este vídeo, o C Sharp vai já na sua versão 6.0, sempre acrescentando novas funcionalidades, novas formas de escrever código. O que vamos começar por fazer nesta série? Bom, em primeiro lugar, há que criar as condições para podermos desenvolver a nossa aprendizagem nesta linguagem de programação. E, por conseguinte, vamos instalar inicialmente o software, as aplicações que são necessárias para começar a aprendizagem. Depois iremos, numa fase inicial, configurar e aprender as ferramentas básicas do software. E depois vamos ver qual é esse software. Vamos também depois perceber os conceitos básicos de funcionamento do C Sharp. E aparece ali a referência, a mais uma palavra estranha, a .NET Framework. A .NET Framework é, de uma forma genérica, a fundação ou os alicerces do funcionamento da linguagem C Sharp. Iremos perceber qual é a influência que esta plataforma tem, qual é o seu poder, e de que forma é que nós vamos tirar partido desta plataforma para criarmos fantásticas aplicações com o C Sharp. Vamos, obviamente, depois aprender o alcedário, o alfabeto desta linguagem. Vamos aprender aquilo que se designa tecnicamente nas linguagens de programação, como a sintaxe básica da linguagem. Como escrever o código? Como é que nós vamos escrever o texto com as instruções para que depois o computador possa perceber aquilo que pretendemos que ele execute. Depois, vamos aprender, isto será um pouco misturado com o parâmetro anterior, vamos aprender a sintaxe básica da linguagem, sensivelmente ao mesmo tempo em que iremos aprender a construir interfaces visuais e como interagir com eles. Os interfaces visuais são genericamente aquilo que nós conhecemos como as janelas ou os formulários das aplicações do Windows. E vamos ver como as ferramentas de software que vamos usar, ou neste caso a ferramenta de software que vamos usar, vai permitir criar essas janelas, esses objetos, de uma forma extremamente simples. Nós teremos depois que acrescentar a interação, isto é, a funcionalidade desses objetos. Vamos depois, obviamente, a explorar funcionalidades já existentes, e aqui volto a referir a NET Framework, isto é, um conjunto de funcionalidades que já estão pré-concebidas, nós só temos que tirar partido delas, não temos obrigatoriamente que criar tudo a partir do zero, e vão ver depois como é que isso se aplica na prática. Vamos também, a determinada altura, quando tivermos conhecimentos mais sólidos sobre a sintaxe, a forma de escrever esta linguagem, vamos aprender a usar bancos de dados, ou bases de dados, com o C Sharp, e ver de que forma é que nós podemos criar aplicações mais robustas, com dados que ficam guardados num sistema de gestão de informação. E depois, lá mais para a frente, quando nos estivermos a aproximar do nosso nível profissional, vamos aprender conceitos e técnicas mais avançadas. E eu vou falar algumas palavras em chinês, como é, por exemplo, o GDI Plus, o link, aprender a fazer a impressão de informações, a exportação e trabalho com XML, etc, etc. Muito está para ser aprendido com este C Sharp.